Bom dia pra todos vocês! Lua Oliveira tá aqui diretamente de Cambé E essa festa que começou logo cedo Às 8h30 da manhã E não para! Sabe o que a gente já teve aqui cedo? A gente teve aula de ginástica com professores de academia E tava lotada essa grama maravilhosa Todo mundo se mexendo, todo mundo dançando Tudo em prol de algo muito maior Que é o dia da bondade Aqui em Cambé são 300 voluntários 300! E cada um ajudando de uma forma muito especial Doando muito carinho E você que tá em casa Eu quero te fazer um convite muito especial, viu? Vem pra cá Você que é da região aqui de Cambé Das cidades vizinhas aqui de Cambé Vem pra cá e traz o seu donativo Mas traga aquilo que você daria pra você Entendeu? Não traz aquilo que tá encalhado, não Sabe? Traz aquilo que você daria pra você Tá bom? Eu tô te esperando aqui Eu vou ficar até às 6h da tarde Juntinho com vocês E eu vou, primeiro de tudo Conversar com a Cris Cris, tudo bem? Tudo bom, Lu A Cris, ela tá aqui no Espaço da Unopar Que é um grande parceiro nosso também Aqui do Dia da Bondade Ô Cris, me diga uma coisa Eu tô vendo um monte de criança pintando, bordando O que que tá acontecendo nesse espaço? As crianças estão com a gente hoje Junto com as nossas alunas de pedagogia Então elas vão ter um dia bem divertido Com pintura, com contação de história Com brincadeiras, com alguns brinquedos educativos Que delícia, Cris! Então as crianças estão adorando Agora, mais ao fundo ali Eu tô vendo O que que tá tendo ali? Uma sessão de estética? Pintura? Maquiagem? Nós temos junto com a nossa doutora de estética As alunas que estão com a gente E elas têm um dia que elas podem vir se maquiar Fazer a sobrancelha Então as alunas de estética Estão ajudando a gente nesse dia Então dá pra vir aqui Fazer maquiagem, sobrancelha, tudo de graça? E deixar as crianças brincando também com a gente Vocês entenderam? Você vem com a família inteira Isso! Você faz assim, ó Você vem com a família inteira, né Cris? Aí, enquanto o marido curte o show Junto com você também A criançada sai pra brincar E pra pintar aqui na barraca do Novato E você, lindona As crianças estão brincando lá com a gente, olha A criançada brincando lá no fundo Aquela garrafa pet Eles estão aprendendo também Algumas noções de matemática Isso, também são jogos que a gente faz com materiais reciclados Então a gente passa pra elas essa noção Que a gente já pode utilizar o material reciclado pra fazer um brinquedo Adorei! Deixa eu entrevistar uma das meninas aqui Deixa eu entrevistar você Como que é seu nome, Florzinha? Caroline Caroline, o que você tá pintando aqui? É, na verdade é o que ele é o meu Ela pegou o meu Ah, ela pegou o seu Você pegou o desenho dela? Não, ela não pegou Tá sendo gostoso pintar aqui? Tá Você veio com quem? Com a minha mãe Cadê sua mãe? Ela tá lá fazendo maquiagem Ah, a mamãe tá fazendo maquiagem Vamos tentar achar sua mãe? Busca sua mãe lá pra mim Vem cá, vamos achar sua mãe Vem aqui Ó, pra provar aqui vocês Que aqui é tudo de graça mesmo Vamos buscar Chama sua mãe lá, Caroline Você vai passar um dia maravilhoso Maquiagem Curtindo uma boa música Além de trazer o seu donativo A criançada vai se divertir Vai brincar aqui na barraca do Anopá Tem muita coisa boa Vamos lá? Vamos buscar a mãe da Caroline Vem cá Vem aqui Cadê a mãe da Caroline? Ah, mas tá bonita, hein? Não, peraí Deixa eu mostrar Que horas você chegou hoje? 11 horas E você veio com quem? Voluntária pra trabalhar Veio pra trabalhar Mas agora tem que trabalhar toda gata É assim? É Então as mulheres podem vir aqui E fazer maquiagem? Podem A vontade Até 17 horas Até 17 horas Quantas de vocês estão aqui Pra ajudar E pra fazer esse trabalho lindo Com a maquiagem das mulheres? Estamos umas 10 mais ou menos Umas 10? Todas da Anopar Todas da Anopar Coisa boa Deixa eu ver esse rímel aqui Que você vai passar Vai, vamos ver Como que é seu nome? Josi Ô Josi Você chegou aqui sem maquiagem É isso? Sim E agora tá se maquiando inteira? Sim Vem cá Vamos mostrar a maquiagem Vira pra lá Josi Vamos mostrar A gente tá ao vivo Aqui diretamente de Cambé Tá se sentindo bem hoje Josi? Sim Vira pra lá Obrigado.